Hey, eu estou aqui, vou mentindo pra... Hey, amado Batista A canção Hey, do cantor amado Batista Foi gravada no álbum Meu Louco Amor Uma canção de muito sucesso do cantor amado Batista Junto com essa canção Foi gravada também a canção Amor de Verdade Diz pra sua amiga Vou dar um fim em tudo Amor, meu louco amor Desejos e segredos Na contramão do amor Não, não vá embora Paixão proibida O amor é muito bonito Amanhã Eu amo você Te amo, te adoro, te tudo As canções O amor é muito bonito Amanhã Eu amo você Te amo, te adoro, te tudo E amor, meu louco amor Todas foram feitas entre Mamado Batista e Reginaldo Sodré Desligue a luz do telefone de Maria José Rei de Preta e Américo Lopes Amor de Verdade de Preta e Beto Rios Diz pra sua amiga de Rick Vou dar um fim em tudo Vou dar um fim em tudo de Maria José Desejos e segredos de Edelson Moura Xandó, Elismar Mendes e Zé L. Maria Na contramão do amor de Cristo Vale Paixão proibida de Xandó, Elismar Mendes e A.G. Pinheiro Estamos por aqui conectados na Boa Música Sem você na minha estrada Eu não sei seguir Já falei pra você E aí